Em Fóssil, Ana é uma cineasta que busca patrocínio para realizar um filme sobre a Revolução de Rojava, no norte da Síria. Ela tenta convencer Henrique, um empresário do setor do petróleo, a investir no projeto. De madrugada elas fogem do cativeiro e orientadas pelo GPS da resistência, elas vão se escondendo de viena em viena, atravessando reis de esgoto, como baratas. Essa luta das mulheres curdas, do povo curdo, até principalmente pela democracia, já é de muito tempo. Mas o mundo conheceu mais os curdos a partir do Estado Islâmico. E quando eu começo a ler, eu percebo que o mais importante, o mais interessante é a luta pela democracia no Oriente Médio, e pela igualdade de gêneros, e pela ecologia. E aí são coisas que a gente também luta aqui, né, por isso. Mas o pensamento e a atitude delas, o olhar delas, era mais evoluído que o nosso, é muito mais. Realmente eu fico emocionada de, de, porque eu tava bem assim, sabe, meio casca grossa, sem esperança, assim, mas a peça, ela me trouxe uma coisa assim, uma vontade de aprender sobre essas pessoas. Mas eles sempre viveram ameaçados, porque eles ocupam uma região muito estratégica do Oriente Médio, que além de ser uma passagem comercial muito importante pra Europa, é abundante em petróleo. Além de apresentar a luta das mulheres curdas, a peça ainda traça um paralelo com a tortura sofrida por mulheres na ditadura militar brasileira. As sobreviventes me contaram que sempre que o carcereiro chacoalhava a chave no corredor, eu soluçava dentro da barriga da minha mãe. O que tem de fantástico na peça é que ela consegue uma dramaturgia contemporânea, que está acontecendo aqui. Então, é o que, na minha época, poderiam falar assim, ah, e a peça é datada. E não é, eu acho que a peça tem essa pulsação do contemporâneo, sabe, das questões da igualdade, a questão da mulher, da masculinidade tóxica. Eu acho que pensar no próximo. Tem uma frase que no início que eu falo, que ele fala assim, ah, uma tamareira, olha, quem planta tamareira... Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. É um antigo ditado. Árabe. Mas os curdos não pensariam nisso, assim, ah, mas quem planta não vai ver a tamareira. E daí outras gerações viverão. E é isso que é o importante. E quando eu dançava com esse lenço, eu adquiria poderes, poderes para parar uma onda enorme antes de quebrar, ou para hipnotizar as pessoas, ou para explodir um prédio.